E aí jovens, tudo bem? Então vamos falar sobre BDRs e por que eu não invisto nelas também. Vocês estão vendo que nesse vídeo eu falo coisas para vocês fazerem e coisas para vocês não fazerem ao longo do curso. Por que? Eu aprendi entre erros, entre coisas boas e coisas ruins e estou tentando ensinar o melhor caminho. Então BDR, Brazilian Deposit Recipe, é basicamente você investir numa stock, numa ação estrangeira, numa ação de fora, através da nossa Bolsa de Valores. Eu conheço gente que faz isso e por que eu não recomendo isso? Principalmente é assim, se você quer investir numa ação estrangeira, numa ação de fora, eu acho que você já tem que ter um capital de pelo menos um milhão de reais investido no Brasil para você começar a pensar em investir para fora, a dolarizar o seu patrimônio, a comprar esses stocks. É claro que lá fora tem muita ação boa, tem muita ação atrativa, principalmente na área de tecnologia e Google, a Meta, que é o Facebook antigo, a Microsoft, a NVIDIA, a Tesla, essas empresas aí sempre anunciando que estão tendo lucros de milhões e bilhões, é bem tentador investir nelas. Mas então se você quer investir em stocks, em ações americanas, cara, tem o Avenui, tem o Nomad, tem algumas corretoras, eu não tenho conta em nenhuma no momento, meu dinheiro está todo no Brasil, eu não dolarizei o meu patrimônio, eu não comprei stocks lá fora, então eu posso falar um pouco mais, mas isso dá praticamente um outro curso. Mas o porquê que eu não invisto BDR? O BDR é um recibo de uma parte de uma ação de fora que você tem. Então às vezes eles pegam uma ação lá que custa 100 dólares, 200 dólares e dividem 10 em 20 sub-ações aqui dentro e você não está comprando nenhuma ação, você está comprando uma fração de uma ação, de um recibo que alguém diz que errou do papel, que alguém diz que tem a ração. Então não acho legal esse conceito, não gosto de como as BDRs funcionam, então se você quer investir em stocks, quer investir no mercado americano, procura uma corretora de fora ou uma corretora de fora que tenha suporte para o Brasil, que suporte as nossas operações bancárias como TED, como PIX, que dê para você converter o seu dinheiro e comprar essas ações lá fora. Eu sei que é tentador, tem muita empresa boa, tem Starbucks, tem Coca-Cola, tem McDonald's, tem ExxonMobil, tem Chevron, tem empresas em vários ramos, tem os bancos lá de fora que também são muito legais. Então tem muita coisa lá fora para se investir, é outro mundo com certeza. Mas BDRs eu não recomendo vocês investirem. As BDRs geralmente terminam com o final 34 aqui, mas você vai saber que são empresas de fora, beleza? Então não gosto de BDR porque é um título, uma fração de um título que alguém diz que tem e você compra um recibo daquilo. Não acho legal, beleza? Então é isso aí, essa era a minha aulinha de hoje, beleza? Vamos continuar que temos muito conteúdo ainda, temos muita coisa para cobrir. Valeu, tchau, tchau!